Olá, aluno! Nós vamos fazer agora a resolução de alguns sistemas lineares. E além da resolução, nós vamos fazer a discussão quanto às suas raízes. Lembrando que um sistema, ele pode ser classificado, ou seja, discutido de três formas. Ele pode ser do tipo SPD, sistema possível e determinado, pode ser do tipo SPI, sistema possível e indeterminado, e pode ser do tipo SI, sistema impossível, ou seja, um sistema onde não é possível ser encontrada soluções. Como você pode ver nessa questão que aparece projetada agora no seu vídeo, nós temos um sistema de equação linear e é solicitado que ele seja resolvido, primeiro pela regra de Kramer e depois usando a técnica do escalonamento. Bom, o sistema em questão é esse que nós temos agora aqui na lousa, onde nós podemos observar que é um sistema onde nós temos três variáveis e três equações, um sistema onde o número de variáveis e equações é igual, ele é chamado de sistema normal e essa é uma condição mínimo estabelecida para que se possa utilizar a regra de Kramer. A regra de Kramer só pode ser aplicada quando os sistemas são normais. E para calcular a regra de Kramer nós dependemos do uso do determinante, porque primeiramente nós precisamos de encontrar D, que é o chamado determinante associado ao sistema, é o determinante formado pelos coeficientes das variáveis, precisamos encontrar o Dx, que é o determinante do sistema associado à variável x, lembrando que para encontrar o determinante do sistema associado à variável x, nós substituímos no determinante do sistema a coluna da variável x pela coluna dos termos independentes, que é o que nós temos aqui, para calcular o valor do determinante associado à variável y, nós vamos no determinante do sistema e trocamos a coluna da variável y pela coluna dos termos independentes, como você pode observar é o que aparece aqui na coluna central, e por último, como nós temos a terceira variável z, nós também precisamos de calcular o determinante associado à variável z, e o procedimento é o mesmo, a gente substitui a coluna da variável z no determinante do sistema pela coluna dos termos independentes. Nós temos aqui os três primeiros determinantes que precisam ser calculados, e você pode notar que trata-se de um determinante de ordem 3. Para o cálculo desse determinante, a regra de cálculo mais adequada é a regra de Sarri, onde a gente apenas repete as duas primeiras colunas e trabalha com a ideia do somatório do produto das diagonais. Lembrando que quando nós pegarmos diagonais paralelas às diagonais principal, nós consideramos o resultado como indo somando, e na posição invertida, a diagonal principal, ou seja, na diagonal secundária, nós pegamos os valores subtraindo. Então, fazendo esses cálculos, nós vamos ter aqui 3 menos 6 mais 8. mais 9, mais 8, e mais 2. Logo, o determinante associado a esse sistema fornece para a gente o valor 24, fazendo essas operações. Procedendo agora o cálculo do DX, a gente repete o mesmo procedimento, 7, 4, menos 1, 1, menos 3 e 4. Aplicando a regra de Sarri, nós vamos ter aqui como resultado 21, aqui como resultado 2, e aqui como resultado 16. Aqui o menos 3, dando sequência, nós vamos ter 7 vezes 2, 14, 14, 14 vezes 4, vai dar 56, e mais 4. Fazendo esse somatório, nós vamos encontrar como resposta 96. calculando o valor do determinante associado a Y, ainda utilizando a regra de Sarri, nós vamos ter menos 4, 7 vezes 3, 21, 21 vezes 2, dá 42, menos 2, menos 2, menos 12, menos 2, e mais 14. Logo, o valor do determinante associado a Y é igual a menos 48. Falta agora apenas o determinante associado a variável Z. Para o cálculo do determinante associado a variável Z, o procedimento é o mesmo, pois trata-se de um determinante de ordem 3, então o ideal é que se trabalhe com a regra de Sarri, novamente. Então nós vamos ter aqui 3, mais 12, mais 14, 56, mais 63, menos 16, mais 2. Resolvendo essas adições de subtração, nós vamos encontrar como resultado 120. Bom, com o determinante associado a última variável, nós temos as ferramentas necessárias para encontrar os valores das variáveis X, Y e Z. Basta que a gente faça o cálculo do seguinte quociente, X é o determinante associado a X, dividido pelo determinante associado ao sistema, Y é o determinante associado a Y, dividido pelo determinante associado ao sistema, e Z é o determinante associado a Z, dividido pelo determinante associado ao sistema. Logo, nós temos que o valor de X será 96 dividido por 24, nós encontramos que o X vale 4. Para encontrar o valor associado a Y, substituímos o determinante associado a Y, que é menos 48, e o determinante associado ao sistema, que é 24. Fazendo essa divisão, nós vamos encontrar como resposta, menos 2. Para o valor da variável Z, o determinante associado a variável Z, que é 120, dividido pelo determinante associado ao sistema, que é 24. Com isso, nós encontramos que a variável Z vale 5. Bom, de posse dos valores de cada uma das variáveis, nós podemos afirmar que a solução desse sistema é dada pelo terno ordenado 4, menos 2 e 5. E lembrando que, quando nós encontramos uma única solução para um sistema, esse sistema é classificado do tipo sistema, possível e determinado. Está aí uma outra característica da regra de Cramer. Pois, para que a gente use a regra de Cramer, além de ser necessário que o sistema seja um sistema do tipo normal, ela só pode ser aplicada se o sistema também for do tipo possível e determinado. Porque o cálculo para o valor das variáveis dependem do valor que você encontra para o determinante associado à matriz. Se esse valor for igual a zero, nós não temos a possibilidade de fazer a divisão, pois nós sabemos que na matemática não é permitida que seja feita divisão por zero. E dessa forma, se o determinante é zero, o sistema ou vai ser do tipo possível e indeterminado, ou vai ser do tipo impossível. Para a resolução completa da primeira questão, falta ser resolvido o sistema usando o método do escalonamento. Lembrando que foi solicitado, que fosse resolvido pela regra de Cramer e pelo método do escalonamento. Bom, para que eu resolva pelo método do escalonamento, eu preciso primeiro escrever a matriz associada ao sistema. Essa matriz tem que ser do tipo completa, ou seja, além dos coeficientes das variáveis, eu preciso de uma coluna com os termos independentes, respeitando a ordem de primeira coluna, que são os coeficientes da variável x, segunda coluna os coeficientes da variável y, terceira coluna os coeficientes da variável z, e quarta coluna os termos independentes. Resolver um sistema por escalonamento, um sistema desse tipo, consiste em, usando operações sobre as linhas, eu fazer aparecer nesse elemento, nesse elemento e nesse elemento, o número zero. Para que a gente faça zerar o 2, o 3 e o 4, nós vamos usar operações sobre linhas. Dessa forma, nós vamos reescrever a segunda e a terceira linha dessa matriz. Agora, a reescrita vai ser feita da seguinte forma. A nova linha 2, chamada de linha 2 linha, ela vai ser obtida, multiplicando por 2 a linha 1 e subtraindo do resultado a linha 2. A nova linha 3 vai ser obtida, multiplicando por 3 a linha 1 e subtraindo o resultado da linha 3. Bom, note que fazendo essas operações, eu só não vou estar trabalhando com a primeira linha. Então, eu repito toda a primeira linha. Agora, aplico as operações. 2 vezes 1, 2, menos 2, 0. 2 vezes 1, 2, menos, menos 3, vai ficar mais 3, que é 5. Aqui eu vou ter 2 mais 2, que vai dar 4. 14 menos 4, que eu vou ter como resultado 10. 3 vezes 1, 3, menos 3, 0. 3 vezes 1, 3, menos 4, vai dar menos 1. 3 vezes 1, 3, 3 mais 1, eu vou ter 4 como resposta. 7 vezes 3, 21, 21 mais 1, eu tenho como resposta o 22. Para que eu possa dar sequência, eu ainda preciso zerar o elemento menos 1. Bom, para zerar o próximo elemento, que é o menos 1, nós vamos aplicar na linha 3 a seguinte operação. Nós vamos fazer aqui 5 vezes a linha 3, mais a linha 2. Note que nós não vamos trabalhar nem com a primeira nem com a segunda linha. Então, nós podemos vir aqui e repetir a primeira e a segunda linha. E agora, fazer as operações envolvendo a terceira linha. 5 vezes 0, 0. 0 mais 0, dá 0. 5 vezes menos 1, é menos 5. Mais 5, 0. 5 vezes 4, 20. 20 mais 4, 24. 5 vezes 22, dá 110. 110 mais 10, 120. Nós chegamos na forma do sistema escalonado. Nós fazemos um escalonamento para poder encontrar um sistema equivalente ao sistema dado, porém de forma mais simples de ser resolvida. Lembrando que um sistema é equivalente a outro quando eles apresentam a mesma resposta. porém, analisando agora essa última matriz que está no formato escalonado, lembrando que nós temos colunas para x, y, z e termo independente, nós temos um novo sistema que vai ser apresentado do tipo x mais y mais z, que é igual a 7. 5y mais 4z, que é igual a 10. E 24z, que é igual a 120. Esse sistema é muito mais simples de ser resolvido do que o sistema inicial. Então, fazendo as continhas, a gente pode observar que o z é 120 dividido por 24, que é igual a 5. Para encontrarmos o valor da variável y, basta que a gente faça a substituição do z igual a 5 na equação seguinte. Então, nós vamos ter 5y mais 4 vezes 5 é igual a 10. Nós vamos ter que 5y mais 20 é igual a 10. A gente conclui que 5y é igual a menos 10, ou seja, o y é igual a menos 2. E, para a gente encontrar o valor de x, basta substituir o y e o z nessa última equação. O x vai ser x menos 2 mais 5, que é igual a 7. x mais 3 é igual a 7. Obviamente, o x tem que ser 4. E, novamente, a solução do sistema vai ser x igual a 4, y é igual a menos 2 e z igual a 5. Como já era de se esperar, a mesma solução encontrada quando nós resolvemos o sistema pela regra de Kramer. Afinal, trata-se do mesmo sistema. Se a gente tivesse encontrado soluções diferentes, a única explicação é que um dos dois cálculos estaria errado. Com isso, a gente conclui a resolução do primeiro exercício. A segunda questão, que vocês podem verificar a projeção dela na tela de vocês agora, nos apresenta dois sistemas e pede que para cada um desse sistema seja feito o escalonamento, a classificação e a resolução. Então, vamos iniciar aqui pelo item A, que nos apresenta esse sistema. Nesse sistema, se nós formos analisar, nós verificamos que ele é um sistema de três equações e três variáveis, ou seja, ele é um sistema normal, só que na hora que a gente olhar a terceira equação, a gente pode observar a ausência da variável y. Isso deve ser levado em consideração no momento do escalonamento. E outra coisa, todas as equações desse sistema são iguais a zero. Quando nós temos um sistema onde todas as equações são iguais a zero, esse sistema é tido como sistema homogêneo. e ele admite, no mínimo, uma solução, que é a chamada solução trivial, que é quando você tem todas as variáveis iguais a zero. Se você pegar a solução trivial x, y e z, ambas as variáveis iguais a zero, você pode ver que se substituir em qualquer uma dessas equações, você torna a equação verdadeira. Porém, na hora que nós formos resolver pelo escalonamento, nós vamos precisar descrever a matriz associada ao sistema, a matriz completa, incluindo os termos independentes, e tomar o cuidado, onde na coluna relativa à variável y, na terceira linha, que equivale à terceira equação, nós precisamos de colocar o coeficiente igual a zero. E, novamente, para a gente poder zerar, ou melhor, para a gente poder escalonar esse sistema, é necessário que este elemento, este e este outro elemento, fiquem todos iguais a zero. Para começar o escalonamento, a gente começa a trabalhar com os elementos que se situam na primeira coluna. Para que eu possa escalonar aqui, eu vou falar que a nova linha 2 é duas vezes a linha 1 menos a linha 2, e a nova linha 3, eu vou falar que é a linha 1 menos a linha 3. Fazendo essas operações, eu vou zerar o número 2 e o número 1. Então, eu repito a primeira linha, que ela não vai sofrer alteração alguma, e faço a operação já em relação à segunda linha. 2 vezes a linha 1 menos a linha 2, 2 vezes 1, 2, menos 2, 0, 2 vezes 2, 4, 4 menos 3, 1, 2 vezes 4, 8, 8 mais 1, 9, 2 vezes 0, 0, 0 menos 0, 0. Faço a operação relativa à linha 3, L1 menos L3, 1 menos 1, 0, 2 menos 0, 2, 4 mais 14, 18, e 0 menos 0, 0. Onde nós tínhamos um 0, na primeira matriz, apareceu o número 2. Então, nós vamos zerar agora, só que para zerar esse número 2, como ele está na segunda coluna, nós trabalhamos com a linha 2. Para isso, nós vamos novamente reescrever a linha 3, falando que a linha 3 vai ser 2 vezes a linha 2, menos a linha 3. Observe que nós não vamos trabalhar nem com a linha 1, nem com a linha 2, então nós vamos repetir a linha 1 e a linha 2, e vamos fazer as operações relativa à linha 3. 2 vezes 0, 0, menos 0, 0, 2 vezes 1, 2, menos 2, 0, 2 vezes 9, 18, menos 18, 0, 2 vezes 0, 0, menos 0, 0. Observe que aconteceu algo curioso agora. Agora, a última linha dessa matriz, ela foi toda igual a 0. E como a ideia do escalonamento é transformar um sistema dado em um sistema equivalente, mais simples de ser resolvido, nós aqui ainda podemos tirar as equações associadas, como, por exemplo, a primeira linha, a equação associada à primeira linha é x mais 2y mais 4z igual a 0. A equação que nós temos associada à segunda linha é y mais 9z igual a 0. E à terceira linha, nós temos o seguinte, 0x mais 0y mais 0z, que é igual a 0. Observe que essa equação, ela é verdadeira para quaisquer valores de x, y e z, pois todos estão sendo multiplicados por 0. E quando a gente multiplica por 0, é óbvio que vai zerar. Para dar continuidade ao nosso cálculo, a gente afirma que o z, ele assume o valor de um parâmetro, como, por exemplo, a letra grega alfa, e afirma que essa letra grega alfa, ela está dentro do conjunto dos reais. E agora, a gente faz as substituições. Se z vale alfa, y mais 9 alfas é igual a 0, então, y é igual a menos 9 alfas. Então, está ali o valor associado a y. O x mais 2 vezes y, que é menos 9 alfas, mais 4 vezes z, que é alfa, isso é igual a 0. Então, nós vamos ter x menos 18 alfa mais 4 alfa é igual a 0. x menos 14 alfa é igual a 0. Então, x vai ser igual a 14 alfa. Daí, nós temos a solução do sistema. A solução para esse sistema vai ser o terno ordenado x, que é o 14 alfa, o y, que é o menos 9 alfa, e o z, que é alfa. Essa condição é válida para todo alfa pertencente ao conjunto dos reais. Bom, o significado dessa solução é que esse sistema vai ser do tipo sistema, possível e indeterminado. O que isso aqui significa? O significado é que o sistema é possível porque ele admite solução e ele é indeterminado porque a solução não é única. na verdade, aqui trata-se de um sistema que admite infinitas soluções, pois o alfa ele pode ser qualquer número real e nós sabemos que o conjunto dos reais é um conjunto infinito, então, eu posso pegar infinitos valores associados a alfa e substituir. E para cada valor que eu substituir eu tenho uma solução diferente. Conclusão, existem infinitas soluções. Bom, vamos partir para a resolução do item B da segunda questão. Trata-se novamente de um sistema normal, porém, esse sistema ele não é homogêneo. Então, vamos investigar aqui como que seriam as raízes desse sistema. Lembrando que a ideia é fazê-lo por escalonamento. Pegando aqui para fazer o escalonamento, nós podemos começar reescrevendo a linha 2, falando que é a linha 1 menos 2 vezes a linha 2 e a linha 3 nós vamos falar que é 3 vezes a linha 1 menos 2 vezes a linha 3. Então, começando fazendo essas operações, nós vamos ter aqui 2 menos 1, 1 e 3. Fazendo as operações sobre a linha 2, nós vamos ter 2 menos 2 que é 0 menos 1 mais 4 que é 3 1 mais 2 que é 3 e 3 menos 0 que é 3. Operando sobre a linha 3, nós vamos ter 6 menos 6 que é 0 menos 3 mais 2 que é menos 1 3 menos 4 que é também menos 1 e 9 menos 2 que vai ser igual a 7. Procedendo agora com o cálculo para zerar este elemento menos 1, nós vamos falar que a nova linha 3 vai ser igual a linha 2 antiga mais 3 vezes a linha 3. Repetimos as duas primeiras linhas 2, 0, menos 1, 3, 1, 3, 3, 3. fazendo esta última operação 0 mais 0 é 0 3 menos 3 é 0 3 menos 3 é 0 e 3 mais 21 que vai ser igual a 24. Note que dessa vez a última linha ela não zerou por completo e se nós formos buscar a equação associada a essa última linha nós temos que a equação é 0x mais 0y mais 0z que é igual a 24 e essa equação ela está afirmando para a gente que existem valores para x, y e z que quando eu substituir nessa equação vai fornecer como resultado 24 sendo isso impossível porque como pode ser verificado do lado esquerdo da equação qualquer valor que eu substituir para x, y e z eu vou ter um zeramento ela vai ser igual a 0 então aqui a conclusão que nós chegamos é que 0 é igual a 24 isso aqui é um absurdo matemático porque 0 jamais vai poder ser igual a 24 numa situação como essa a gente fala que a solução do sistema é vazio e o sistema ele é classificado como impossível ou seja não admite solução alguma a solução tchau Obrigado.